Alice, Alice, não é Alice, é a Joquina, a Joquina, a Joquina, a Joquina, a Joquina, vai, vai, tira a foto Valéria, essa vai pro perfil deles, tá lindo, é isso aí, ai Valéria, o que foi? A Joquina tá demorando muito, mas isso aí é pegar o bastão dela pra tirar foto, mas ela deve tá chegando né, sim, ela só entrou pra pegar o bastão e já vem pra tirar foto, exatamente, o que foi isso? Valéria, a porta tava aberta, ela bateu, tá aberta, tá aberta, tá aberta, tá trancada a porta, peraí, será que não tá aberta, bom, quem sabe a gente chama ela né, bate na porta, Joquina, Joquina, mana, bate na porta, o que que tá acontecendo aí dentro, abre essa porta, Joquina, onde é que ela foi? Que estranho, Joquina, não precisa ter medo, essa Valéria tá aqui fora, bate mais forte, mas eu tô batendo, não é possível que ela não escute, se bem que ela já tava demorando um tempão lá dentro né, pois é, galera, vamos ver aqui pela janela, ver se consegue enxergar ela, o que será que aconteceu com ela, não dá por causa do reflexo, mas não tem ninguém ali ó, não tem ninguém, as luzes estão apagadas, pois é, agora tô conseguindo ver, e ela não tá aqui, ela não tá aqui, Joquina, o que que tá a gente vendo, outra porta, se ela tá aberta, Maga, será que vocês viram alguma coisa que tenha acontecido, que a gente não viu, a filha da Arlequina, tu viu como tá com bastante vento, caiu um, um trovante, eu vi o barulho de trovão e bateu a porta, muito forte, e ela ficou trancada lá dentro, e ela vai ficar com medo sozinha, tá, quem sabe a gente dá uma olhada ali na outra, vai lá, ah, deve tá aberto aí né, tá fechado também, tá trancado, tá trancada a porta, Será que ela... Ai, ai que susto, o que que é aquilo, o que que é isso, peraí, o chapéu com o que? Valéria, a Joaquina, se aqui tá fechado, a porta tá fechada, a Joaquina tá presa dentro de casa, Dá uma ideia, é que irmã, e ela já tava demorando muito lá dentro, ai, e tem escada, tem três lances de escada, Joaquina, Joaquininha, abre essa porta, Valéria, tô começando a ficar preocupada agora, Ai, e será que ela não tá com o telefone pra eu ligar, abre a porta, abre a porta, abre a porta, Mariquinha, Será que ela se machucou feio, que não parece sangue, Valéria, ela desapareceu, as portas tão fechadas, e a gente viu aquele negócio no chão ali, ah, e agora... Será que tem algum vilão por trás disso, Megas, nos dê uma pista, nos ajudem por favor, vocês viram alguma coisa, Valéria, a gente vai ter que dar um jeito de entrar, será que não dá pra escalar, quem sabe, o Gael, o Gael, Tuki é um menino, tô passando lá, Poléria, será que ele não entra pela janela do banheiro? Ai, vamos ter mais a janela do banheiro, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai, 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 vai Vai, 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 tenta, 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 Ah, tá trancada, tá trancada também! Joaquina, Joaquina, abre essa janela, tá, Valéria, vem, 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 vem aqui, Então, a gente vai ter que dar um jeito Se a gente tenta entrar pelos fundos A gente pode subir ali E pular na sacada Mas ali é muito perigoso, eu acho Tá, Valéria, eu tive uma ideia Quem sabe A gente tenta entrar pela porta lá dos fundos Ela pode estar aberta A gente pode quebrar o vidro também Exatamente, então a gente vai ter que entrar na casa do vizinho Então vamos, vamos lá Vai conseguir pular cerca aí Devagar, devagar Ai, vai ter que precisar de uma mãozinha Mãozinha, vai lá, vai lá Vai lá, dá a mãozinha Não, agora tu vai conseguir Mas todo mundo vai ter que pular, vamos lá Tá A gente conseguiu passar pro outro lado Pelo menos a gente tá aqui, agora Agora vamos lá na janela, né A gente tem que ter sorte que possa estar aberta Pois é, vamos lá Vai lá, Valéria Tá aberto? Tá fechado? Tá fechado, ele tá fechado Tá bom, vamos ver aqui, vamos ver aqui então Valéria Vocês conseguem enxergar alguma coisa? Peraí, eu não tô enxergando nada aqui, ó Ai, Joaquina Joaquina Joaquina, menina Por que você só entrou? Ai, será que ela tá Vamos ver se tá aberta Ih, eu acho que tá fechada, Valéria Vocês brigaram com ela? Não Não aconteceu nada, Alice? Não, sério Será que ela tava triste? Tu sabe como é que é a Joaquina, ela é sensível Tá, vamos ver se tá aberto Tá aberto Ai Tá Ufa, pelo menos tá aberto Vamos, vamos, ó Vamos ter calma porque pode ter algum vilão aqui dentro, né Só guarda, dá uma mão aqui pra mamãe Espera aí, espera, espera, espera Não, velho, espera Tá tudo certo Olha ali Calma, calma O que que é isso? Tem bala de café Tem bala Tem uma cadeira A cadeira virada Pois é, isso aqui tá aberto, ó Puxa Ah, deixa eu perguntar, escondida aqui Valéria, alguma coisa aconteceu Sim Eu acho que ela ia pegar umas barulhas O que será que aconteceu aqui? Pois é, tem que ter um Ela caiu, mas pelo menos conseguiu pegar as barulhas Vamos ver se a gente encontra ela aqui Será que ela caiu na tua cabeça? Será que ela tá por aqui? No banheiro, no banheiro, vê no banheiro Joaquiminha Aqui Cabe essa porta Ah, tá aberta Tá aí? Não Não tem ninguém Valéria, então Estou cheio dela Vamos ver lá em cima, é a nossa única saída Espera aí, espera aí Tá aqui dentro? Tá Vamos lá, vamos lá no terceiro Vamos lá no terceiro Ai, aparece, eu já tô muito preocupada Valéria, pera aí Ai, tá muito estranho esse sumiço da Joaquim dentro de casa E eu não tô enxergando ela aqui Eu acho que ela não tá aqui também, Valéria Ai, eu tô ficando nervosa já, Alice Tá, vamos levar mais pra lá Alice Alice Não é Alice, é a Joaquim Mano A Joaquim A Joaquim A Joaquim Mano, o que que aconteceu, mana? O que que aconteceu? Mana Acorda Valerinha Muito, muito horroroso Aconteceu com a nossa Joaquim 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 Não, ela bateu o nariz Olha o nariz O nariz dela tá vermelho Você sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo o Jokerzinho Ai, para, Gael Não é hora Eu tô muito nervosa Valéria Joaquim 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 Ela não tá acordando, Valéria Olha aqui a Nequina Olha a Nequina Ela não acorda Ela não acorda Valéria Calma Nessa hora, hein Me ajuda Devagar Devagarinho Ela tá muito mole Ela tá muito mole Ela tá desmaiada Dá esse susto Por favor Por favor, Joaquim Ai Vamos lá Eu não consigo levar ela É muito pesada A gente tá passando ela Vamos passando Peraí Peraí Olha só Eu acho que ela tá acordando Ela tá acordando? Ela tá acordando Meu amor Ó Ela tá acordando Ai, ela tá acordando Ela tá acordando De verdade O que aconteceu, Joaquim? Ai, meu nariz tá doendo O nariz tá doendo? De alguma coisa? O que aconteceu? Eu não me lembro direito Mas eu sei que eu fui pegar, né? O bastão pra gente tirar fotos daí Sim, a gente tava te esperando Sim, daí como que eu sou meio baixinha Eu peguei uma cadeira pra pegar umas balinhas Baixinha Isso é baixinha Tá, mas eu ia pegar umas balinhas Daí eu botei a cadeira no lugar certo A gente viu a cena No armário Daí Ela virou O barulho, assim Da porta e me assustei Daí eu escorri Aquele barulho que a gente também ouviu Todinha Quando a porta bateu Ela se assustou e caiu da cadeira Sim Tô entendendo tudo Tá, mas como é que tu veio parar aqui? Daí eu venho subindo procurar alguma coisa Pra me ajudar, né? Me aliviar E daí eu senti uma tontora e desmaiei Ela desmaiou Deve ter sido parte do que Ela bateu o nariz com muita força Ficou tonta Então a gente vai ter que fazer um curativo nesse nariz A gente vai fazer um curativo, sim E eu peguei esses papelzinhos aqui Pra proteger meu nariz Pois é, e acabou sujando Então tá Então, Megas Agora a gente vai cuidar da Joaquina, né? Pois é Ainda bem que não foi nada muito sério, né? Nada muito grave, né? Porque nós estávamos muito preocupados Sim Mas no final ficou tudo bem Agora a gente vai cuidar da Joaquina Megas Já me deixou muito like Se inscrevam no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega Loucos Ativar Bom dia, Luque Tu já tá acordado E tu conseguiu acordar o Gael? Ele tava dormindo até agora? O Gael acorda sim A Alice que é aquela dominhoca Eu tava brincando Fala, Megas Tudo bem com você? Vocês não sabem, mas a Alice Tá aqui no terceiro andar Ela dormiu aqui no nosso sofá Fizeram a noite do pijama Exatamente Exatamente E agora a gente precisa acordar A filha da Arlequina Pra tomar café junto com o Gael, né? E aí ele está dormindo, né, Luque? É, e tem vários afazeres Pra fazer hoje, né? Muitas coisas pra fazer Eu vou abrir aquela janela E vamos acordar Bora acordar Vamos acordar Imagina Essa hora ainda tá dormindo Olha lá Olha lá Ela tá dormindo Não faz muito barulho Não faz muito barulho Vamos acordar ela Vai, abre a janela Uma delicadeza, né? Abre o outro lado Abre aí, Gael Vai, olha isso aí, isso aí Olha que vinha lindo Não, vamos acordar, né? Alice Alicezinha Tá na hora do café Vamos lá, bora tomar um cafezão Tá na hora do café Vamos, meu amor Ih, galera, ela tá pregada Ela não quer acordar Eles fizeram horrores de coisas ontem Várias atividades, né, Gael? Pois é Dançaram, fizeram música Sim É que tava frio, né? Agora já tá mais quente Valéria, a gente vai ter que acordar ela Senão Ela tá gelada Senão vai ficar tarde Ela tá gelada Tá vermelhinha ali, Valéria Vermelho? É onde? Aqui, ó Alice Aqui parece Ai Que que é isso? Meu Deus Que que é aquilo ali? Será que caiu alguma coisa em cima dela? Será que não é isso? Galéria, tu não me contou O que aconteceu ontem? Nada Vocês se machucaram? Não aconteceu nada Ah, aconteceu hoje Alice, o que é essa marca no negócio dela? Acorda, Valéria Acorda, ela acorda Ela tá acordando Ai, calma Olha Ai, que susto O que que aconteceu? Parece armequina Será que foi um morcego? O que aconteceu no teu rosto, meu amor? O que é? Tem uma baita de uma mordida Será que foi um exeto? Parece uma mordida Parece mordida de rato Não Não, não pode ser Eu acho que pode ser de morcego O que que foi? Ah Olha ali Será que é a saranha Que susto que eu tomei Não, mas a saranha é de brinquedo Ah, que susto Tá sem fata Aparece de verdade Um aparelho, olha só Mas as pegadas aqui Peraí, peraí, peraí Olha isso Olha esses dentes aqui Parece Vamos ver se encaixa bem ali Calma, calma, calma Mas Valéria, peraí, peraí Ela tá cansada O Gael não disse que ontem Ele viu um camundongo Andando por aqui O que, rato? O que? Calma, calma, calma Ai, que nojo O detetizador ia chegar Pra fazer uma limpeza Pois é, o detetizador Ele ia chegar hoje Porque o Gael ontem Ele disse que viu um camundongo É verdade Agora tu tá me lembrando Ai, tô gravando que tem rato Valéria, vem cá Vem cá, vem cá E se ele mordeu a Alice? Ai, doença Será? Olha aqui, Valéria Será que foi um rato Que mordeu ela? E agora? Mas no rosto Não é brincadeira A gente precisa ir atrás Desse inseto Desse bichão Porque a gente precisa Ir caçar ele Pois é, mas rato não é inseto Mas ali tem um outro bichinho Lá em cima Vamos lá ver O que? Fique aí Fique aí Mas aqui não tem Uma aranha Uma aranha de brinquedo, Valéria Não, então a gente precisa caçar esse rato Eu preciso de alguma coisa pra caçar esse rato Deve ter Tem rato aqui A gente Peraí, mas a gente não tem certeza Que foi um rato que fez isso aqui, né? Isso foi uma cobra Uma lagartixa Olha a marca Ai, é que a gente nunca para aqui em cima Tá coçando, Valéria Peraí, Valéria O que que é aqui? Eu também vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi passar Suba o seu, suba aqui Suba aqui Eu acho que ele entrou pra dentro da mesa de sinuca Valéria, mas o que que era? Parecia ser um rato Parecia e não era um ratinho não Não era um neto Buraco subido Eu vi Ai, ele tá me levando Não, não, vamos procurar Espera, espera Olha aqui Olha aqui Tem um buraco aqui, ó Aqui dentro, embaixo da mesa de sinuca E eu acho que ele vive Será que ele vive aqui dentro? E eu acho que não tem só um Deve ter uma manada inteira Uma família Uma família de rato? Isso, uma família E agora como é que a gente vai tirar essa família daqui? Vamos ver se não tá do outro lado aqui Aqui Ele deve ter vindo pra cá Por algum lugar Eu acho que abriu um rabo aqui pra dentro Aonde? Aqui Entrou aqui Eu acho que em todas Ali aqui A mão tá aqui dentro Aqui Ah Tem um buraco Valéria E se em quatro Nesses quatro cantos tiver rato O que que tu vai fazer? O decretizador tem que ligar pra ele Vamos pegar umas ratoeiras lá embaixo E o pior, Alice Alice Pois é Olha só o que ela tem no rosto A gente vai ter que Olha aqui Valéria O que é? Pera aí Alice Alice Não te mexe Não te mexe O que que tu tem no teu ombro? Ah Era um rato Ah Ai É um rato Ah Olha lá Ele tá indo pra lá Levanta, levanta Levanta Valéria Levanta Espera Espera Espera, espera Espera, espera Desce, desce Desce É um rato Peraí, peraí Mas ele aqui Ele desapareceu Será que era aquilo? Será que era um morcego? Porque o morcego é um rato voador O cara tem razão Será que é um morcego? Será que é um morcego? Então ele deve estar por aqui por cima Mas Mãe E aquele buraco? E aquele buraco? Será que ele saiu desse buraco? Tem mais um ali E ali tem umas guampinhas Umas asas Pois é, olha ali Olha a visão da minha cabeça Não, tem ali umas guampinhas Exato Ali parece que tem umas guampinhas Será que é ele ali? Uma varaz Credo, mas a casa tá infestada de bichos, de animais Pois é Então A gente vai ter que achar ele rápido Rápido Antes que aconteça mais alguma coisa A gente precisa torturar dentro de alguma coisa Olha aí Que susto, Nael Não, não Calma, calma Calma todo mundo Não pode A gente vai ter que Vai ter que achar A gente vai ter que achar esse rato Tá? De algum jeito E a gente não entende ele Ele tá aqui Peraí Pois é E depois a gente vai ter que levar A Alice no médico, né? Porque ela tomou uma picada Será que é uma picada? Eu acho que eu vou tirar essa arela em cima Vai que, né? O animal Ai 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 Ele é bom de mira Tô acertou Espera E realmente a gente precisa de iscas Ai Agora a gente precisa de um ançal Pois é Não é um peixe Mas ele pode fazer Fazer uma armadilha pra esse rato Peraí 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 Eu acho que eu vi ele lá Ai Eu vi ele lá Vamos lá Vamos Agora a gente pega ele Agora a gente pega ele Vai Vai Não Agora eu vou acabar com isso Eu vi Eu vi ele por aí Vai mexe Mexe Será que ele tá por aí? Não é possível Não é possível Ah 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 Olha ali É um rato Ai Solta Solta Meu rato Isso aqui é só de brinquedo É de brinquedo É de brinquedo O rato A gente tava brincando Lógico com ele E ele partiu ao meio Ele Ah Então não era rato nenhum Então o que que foi isso No teu rosto ali Eu acho que eu tinha Dois negocinhos Dois cravos Dois cravinhos Daí eu comecei a coçar Ela fuçou no cravo É lógico Daí ele inflamou Ai que susto E aí Eu acho que era um rato E era só um rato de brinquedo Pobrezinho Mas como é que Como é que ele Tem cheiro de rato Pois é Olha que coisa mais feia Como é que ele tava No ombro da Alice Porque ele deve ter ficado Grudado nos cabelos dela A noite inteira Porque estavam brincando Com ele Nossa senhora Foi isso mal Porque eu já tava assustada Que a casa tava Infestada de bichos Pois é Que aqui nunca teve rato Aqui Uma barata de verdade Uma barata de verdade Não A gente vai ter que detetizar a casa De uma vez Mega Então já vão deixando muito mais Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega bolsos Ate Ela é barata Ajeita ůe